O primeiro-ministro do Iraque, Ayder al-Abadi, decretou hoje o fim do toque de recolher em vigor desde 2004 na capital do país. Em um documento oficial, ele permitiu a reabertura de ruas da capital e declarou certos bairros de Bagdá zonas livres de armas. Al-Abadi não deu explicações para a decisão, mas deixou clara a intenção do governo de restabelecer a sensação de normalidade na capital. Alguns dos moradores ainda se lembram de como era a vida antes da invasão norte-americana em 2003. Neste restaurante, os funcionários contam que com o toque de recolher, muitos clientes deixaram de frequentar o local ao longo do tempo. Mas esperam que com a nova medida, o movimento sofra um aumento em breve. A situação na capital ainda é delicada. Bagdá assiste ataques quase diários feitos por extremistas, incluindo homens e carros-bomba. O país também atravessa a pior crise desde que as tropas dos Estados Unidos deixaram o país em 2011. O surgimento do Estado Islâmico, que hoje controla boa parcela do território iraquiano, colocou em dúvida a condição política do país. Mas mesmo ainda com sensação de insegurança, o decreto trouxe mais liberdade para os moradores de Bagdá.